Ai, quanto querer Faz que me mata, e se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma plaga, e me afaga a pele Crescei, luar Pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Do, 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 do Ai, quanto querer Cabe em meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata, e se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma plaga, e me afaga a pele Crescei, luar Crescei, luar Crescei, luar Pra iluminar as trevas As fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Do, 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 do Andria Yeah Dizem, ju-jum, 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 ju-jum Yeah Yeah Du, 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 du Música